E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sun and Play aqui outra vez, e dessa vez galera trazendo pra vocês novas informações sobre o game 171, o GTA do Brasil. Pois é pessoal, não sei se vocês se lembram, mas lá em 2015, mano, quase dois anos atrás, é, eu trouxe esse vídeo em novembro de 2015, eu trouxe pra vocês um mega vídeo falando sobre o game 171, que está sendo considerado o GTA feito no Brasil e que vai se passar no Brasil, que é um game sandbox open world, ou seja, é um jogo em mundo aberto que a gente pode fazer o que a gente quiser no melhor estilo GTA. E que vai contar a história do Nicolau Souza e do seu irmão Rogério, que são dois jovens que moram na periferia no interior de São Paulo e tem os seus problemas de família, o Rogério que é irmão do Nicolau Souza, protagonista do jogo, é ex-usuário de drogas, então ele deve uma grana pro ser africante, tem toda essa trama, que ele tem que se livrar desses problemas e também problemas com a polícia, porque eles moram na periferia e são jovens negros. Mano, é um enredo incrível, se você ainda não viu eu falando sobre esse jogo, se você quiser saber mais informações sobre esse jogo, clica nesse cardzinho aqui em cima que tem o meu mega vídeo falando tudo sobre o game 171, na moral, clica que vocês vão curtir esse jogo demais. E muitos de vocês curtiram o jogo e estavam me perguntando, Sam, e aí, não tem mais nenhuma novidade sobre o game 171? E galera, saiu muita, mas muita novidade do jogo. Entraram novos membros na equipe, animador 3D, modelador, inclusive o Julio Nib, que pra quem não tá ligado é um dos maiores modders de GTA no mundo, que é brasileiro, faz parte agora da equipe... Faz parte agora da equipe... faz parte agora da equipe... tá porra... Faz parte agora da equipe da Betagames Group, que é a desenvolvedora do 171, olha que bacana, mano. O Julio Nib, que fez mods como Jetpack, Iron Man, Flash, Hulk, todos os mods excelentes, tanto pro GTA V, fez pro GTA IV. O cara é um monstro, mano, simplesmente o maior modder em questões físicas do GTA no mundo, mano. E agora ele faz parte dessa equipe e também vai ajudar na programação física do 171, ou seja, o jogo vai ficar muito foda. E galera, o jogo ganhou tanta repercussão que vários canais no YouTube começaram a falar sobre o jogo, inclusive o jogo foi aparecer na televisão, mano. No programa do Fábio Porchat, na emissora Record, eles falaram sobre o game 171. O vídeo desse round é a prévia de um jogo de videogame que deve ser lançado em fevereiro do ano que vem e que tá sendo considerado o GTA brasileiro. Ele está sendo feito no Brasil inteiramente e o visual tá ficando bem maneiro, olha só. Claro que como é um programa de humor, eles tiraram um pouquinho uma onda, mas mano, só de ter essa credibilidade de um game que tá sendo feito por brasileiros, amigos, sem nenhuma grande empresa, AAA, pra montar um jogo. Tá aparecendo na televisão, quer dizer que tá ganhando uma repercussão muito foda, tá ligado? E eu fico muito feliz pela galera da Beta Games Group, porque eu tô apoiando esse projeto, eu fui um dos primeiros youtubers a falar sobre isso aqui no YouTube. E eu tô apoiando de todas as maneiras esse jogo, tá ligado? Sempre quando eu posso trocar uma ideia com a galera da Beta Games, tem amigos meus lá dentro trabalhando. Então, mano, eu tô dando o meu apoio. Inclusive, se você quiser apoiar também, tem o link do Patreon deles aí na descrição, porque, como eu falei pra vocês, não tem nenhuma grande empresa por trás desse jogo. Ele é apenas um time de amigos que estão se reunindo pra fazer um jogo, algo impossível, tá ligado? Porque um jogo, galera, custa milhões, mano. Se eu não me engano, galera, o GTA 5 custou em média 80 milhões de dólares pra ser produzido. Então, mano, uma equipe de brasileiros com todo esse problema que o país tá, com toda essa dificuldade, sem uma empresa, sem um financiamento, fazer a parada acontecer, é muito difícil. Então, se vocês puderem, o Patreon deles tá na descrição, dê o seu apoio. Doe o quanto você puder, tá ligado? Um dólar, dois, cinco. O quanto você puder ajudar pra tornar esse game possível, você pode contribuir e ter as recompensas lá. Então, não é à toa, tá ligado, galera? E, mano, com certeza, quando esse game sair, eu vou trazer aqui no canal. Eu apoiei lá o Patreon, eu tô apoiando. Então, mano, eu tô muito feliz, de verdade, com o desempenho desse jogo. E a grande novidade é o seguinte, galera. É que se você acessar o site do pessoal da Beta Games Group, que é o betagamesgroup.com, tem uma contagem regressiva. E essa contagem regressiva, mano, já tá uns 200 dias lá, galera. Esse site é o site de feed deles. Todas as novidades que saíram, vão saindo lá no site pra vocês. Só que não tem mais nada lá. Agora só tem uma contagem regressiva pra lançar alguma novidade. E essa contagem tá pro dia 15 de fevereiro de 2017. Ou seja, pouco mais de 30 dias, galera. Então, mano, já tá bem pertinho de lançar alguma novidade por aí. E muitas pessoas estavam me mandando sobre essa contagem regressiva pra eu fazer um vídeo. Mas eu esperei ficar um pouco mais próximo pra gente ficar lá naquela sintonia ali. Por que que vai lançar, mano? Será que vai lançar o jogo? Será que vai lançar uma beta? Será que vai lançar mais um trailer? Mais novidades? Gameplays? O que que vem por aí? A gente não sabe. Muitos estão especulando que já é o lançamento do game. Outros estão falando que vai ser a beta. Mano, não dá pra gente saber o que que é. Só tá lá a contagem regressiva. Não diz o que é. Só diz lá que vai ser no dia 15 de fevereiro. E, mano, eu tô muito ansioso pra ver o que que vai ser. Porque, cara, eu quero muito jogar esse jogo. Eu tô muito ansioso. E eu espero que vocês estejam também assim como eu estou. E mais, galera. Vocês querem que eu faça um mega vídeo falando tudo o que saiu até agora sobre o Game 171? É simples. Deixa o seu like aí embaixo. Comenta aqui que vocês querem que eu faça um vídeo falando sobre isso. Que eu vou mostrar todos os veículos que foram lançados, que foram anunciados pela Beta Games. Também vou falar sobre quais carros que eles foram baseados. Vou falar novidades sobre a trama, a história, sobre programação, jogabilidade física e tudo mais que foi lançado lá no feed deles. E que não tá mais disponível porque não tá mais no site. Mas eu tenho esse material aqui pra vocês. Demorou? É uma mega pesquisa que eu tô fazendo pra poder fazer um vídeo completo. E se vocês quiserem ver, é só deixar o seu like e comentar aqui nesse vídeo. Demorou? E é isso aí, galera. Vamos ficar ansioso. Daqui a mais ou menos uns 30 dias tem novidade no site da Beta Games. Vamos ver o que que vai ser. E com certeza o que sair lá eu mostro pra vocês aqui no canal Cineplay. Demorou? Não se esqueçam de conferir o meu último vídeo que deu um puta trabalho de produzir pra vocês. Galera, na moral, deu muito trabalho. Vejam ele. Agora, assim que acabar esse vídeo, você clica aí e confere esse último vídeo porque tá muito bacana e vocês vão curtir. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com seus amigos. Se é novo no canal Cineplay, se inscreva pra poder acompanhar mais novidades que eu trago aqui no canal Cineplay. Clica no sininho pra ficar por dentro também. Nos acompanha nas nossas redes sociais que estão aí embaixo. E fique por dentro dos nossos últimos vídeos. Tá aí o meu último vídeo que eu fiz que deu um puta trabalho e que vocês vão curtir. Demorou? Tem os links também na descrição pra vocês. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Tamo junto. Aquele abraço. E falou!